Todo mundo tem uma caixa postal e agora quem tem também, quem tem também... Não sei! Eu também decidi abrir uma caixa postal, então se você quiser me mandar algo, o endereço vai estar aqui na tela agora e na descrição também. Então, tudo que eu receber lá de legal na caixa postal, eu vou fazer um vídeo muito louco aqui pro canal. Se eu receber bastante coisa legal de vocês, com certeza eu vou mostrar aqui em vídeo. Mas pode mandar o que quiser que eu recebo de coração. Só deixar seu nome junto do presente, obviamente, pra eu falar no vídeo. Só lembrando que as coisas que vocês quiserem me enviar... Vai que ninguém envia nada, né? Só podem ser enviadas pelo correio, não pode ser outra empresa de transportador. Então, se você for enviar alguma coisa, tem que ser pelos correios, porque senão eu não recebo. Tô ansioso agora de esperando, podem me mandar o que vocês quiserem. Mandem, podem mandar o que vocês quiserem. Todas as informações aqui na tela e na descrição do vídeo, então... Demorou. E bora pro vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar de um jogo muito louco que talvez vocês não se lembrem. Mas eu me lembro muito bem e com certeza esse foi um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. É um clássico. Não sei se muita gente conhece, mas eu pelo menos gosto muito, gostei muito dele. World's Carriest Police Chases, que na época, quando eu era criança, eu não sabia falar de jeito nenhum. E continuo sem saber. O jogo foi baseado num programa americano, World's Wildest Police Videos. Os mais selvagens vídeos de polícia pelo mundo. Mas os policiais não viram como passadores, um adolescente, um adolescente, um adolescente e um adolescente de 6 meses. E a gente pode ver essa característica de programa, esse tipo de programa que eu acho que vocês devem conhecer, né? Que mostra ali uma perseguição insana ali, o carro às vezes vai, vai, corre, não sei o que, e bate, não sei aonde. A gente percebe isso logo na primeira cutscene do jogo, que quando eu colocava esse jogo, nossa, dava até arrepio, essa primeira cutscene. Due to the graphic nature of this game, player discretion is advised. Unit 1, spot strip is in place approximately 2 miles ahead of your location. Unit 2, spot strip is up, tinha telefone de espada, fica mais negativado. Unit 3, spot stream videos. Bem louco Dá uma sensação assim, sei lá, um clima de medo, sei lá Aquela coisa do suspense, era muito da hora Eu me lembrei até, não sei porquê, eu me lembrei do primeiro episódio de The Walking Dead Que mostra aquela perseguição lá, que ele joga aquele negócio na pista assim E o carro passa e fura o pneu assim Uma das coisas que mais me chamou atenção nesse jogo, na época que ele foi lançado É que ele era todo em mundo aberto Na época, esse gênero a gente mal conhecia Tinha alguns populares, tipo o Driver, por exemplo Que era muito da hora, você podia andar pra qualquer lugar do mapa E esse era bem estilo Driver mesmo Que te dava a opção de você andar livremente pelas cidades Prender criminosos, no caso, dá pra aprender, né Você metia bala mesmo, até o criminoso parar o carro e falecer Poderíamos dizer que esse jogo era um Driver, ao contrário? Não O jogo tinha várias coisas pra você fazer Tinha o modo Free Patrol, que eu mais gostava, que eu jogava sempre Que eu sempre colocava, que era isso que você só fazia aleatoriamente Você ia prendendo criminosos pela cidade e tal Andava, pegava uma viatura, saia andando Que nesse caso, né, que eu falei agora Além desse modo, o jogo tinha 20 missões, que não eram muitas missões E um tanto repetitivas A maioria basicamente se tratava da mesma coisa Persecuição insana, atrás de um bandido satânico pilantra E também tinham missões, como Desarmar bombas, que eram bem chatas Em geral, bem difíceis E eu não terminei todas Ok, officer, vamos lá Controle, nós encontramos a arma, é uma arma Uma das coisas legais desse jogo é que ele permitia que você jogasse em duas pessoas ao mesmo tempo Era tipo um modo cooperativo Uma dirigia e a outra atirava Quer ser minha parceira no crime? Ou se você fosse o bichão mesmo, você fazia duas coisas ao mesmo tempo Era o que eu sempre fazia E jogava de dois com meu primo Que era um retardado Você é retardado? No começo era meio difícil, a jogabilidade era meio demente Mas também a gente não podia esperar muito daquela época E você também tinha que tomar cuidado pra você não sair batendo seu carro Que ia diminuindo a barrinha ali De... Tipo a vida do seu carro Eu chamava na época de Damage D... Damage Demage Sei lá como é que chama Na época quando eu era criança eu chamava de Damage E diminuindo o Damage Para com essa porra aí, meu irmão! É, não podia bater muito carro, né? Senão faleceu E uma das coisas que eu me espantei pra caramba quando eu joguei pela primeira vez Eu falei Nossa, esse jogo é o melhor jogo Nunca mais vai ter um jogo melhor que esse Me espantei muito Eu fiquei maravilhado Me lembro até hoje disso Era como o carro destruía Ele amassava o capô Quebrava o para-choque Saia calota Isso era uma coisa que pouquíssimos jogos na época tinha Conseguia fazer isso Inclusive um deles era o Driver E que nesse jogo World's Crying Asks Polity Chases Eu achava muito mais Eu achava muito melhor os detalhes Era muito bem feito E outro aspecto também diferente também De outros jogos também Se você apertasse triângulo Eu ligava a sirene Eu achava muito maneiro Quando eu pegava assim Aquele carro Esse carro tipo do FBI Sei lá como chama Aí você colocava assim A sirene em cima assim Mó da hora Ou então eu gostava de pegar o O SUV da polícia A SUV SUV Sei lá É, Silve fala no Brasil SUV, sei lá Aí ligava lá em cima Muito louco mesmo E obviamente Quando ela estava ligada Os outros carros da pista Abriam passagem pra você Como no GTA No GTA isso é comum Então aí Você pega uma viatura no GTA Você liga a sirene dela Os outros carros da pista Abrem passagem pra você Era muito louco usar a sirene Que dava muito mais Emoção nas perseguições Adrenalina satânica Sem falar que com a sirene ligada Você aumentava a pressão Sobre o bandido Sente a pressão vagabunda A barra de estresse dele Aumentaria com a sirene ligada Na perseguição Você colando ele nele E se a barra de estresse Ou a barra de danos Chegasse até o fim Ele Já era Mamãe No céu tem Barra de estresse Faleceu Ele se renderia E você o prenderia Prenderia Ficava falecido mesmo Lá no carro E o modo Free Petro Foi o que eu mais joguei Que era muito legal Como o próprio nome já diz É modo livre Era muito boa a sensação De você escolher as viaturas ali Tum 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 Tinha quatro carros Se não me engano Era um carro Um carro preto Um carro marrom Que era tipo aqueles carros do FBI E tal FBI não Tinha um sedã marrom Black Sports Car Mas os carros que eu achava legal Mesmo que eu sempre pegava Era o Polizze Cruiser E o Polizze Sub CSUV Sei lá Tipo um camburão Só que ele era meio pesado Ele derrapava muito Nas perseguições Então às vezes eu pegava ele Às vezes não Porque eu achava maneiro Nessa geração atual E até algumas outras Atrás aí Você vê que jogos de mundo aberto Tem uma grande variedade De NPCs dentro do jogo Tipo GTA V por exemplo Eu nunca parei pra pensar Nunca parei pra reparar Que eu vi algum personagem repetido Posso ter visto Mas sei lá Parece que não tem Personagem repetido E jogos desse estilo Nessa época Não era muito legal Pra começar As skins dos NPCs Os pedestres Que tinham na rua Era muito zoado Todo quadrado Parecia um mongol E era impossível Atropelar esses filhos da puta Não Não Tentei muito E não conseguia Inclusive não só nesse jogo Mas no driver também Era tipo no driver Você nunca conseguia atropelar Malditos Pra época do Playstation Esse jogo foi muito Nossa Pra mim Eu dou nota sei lá 8 pra ele Eu gostei muito Joguei muito também Eu não sei se vocês Se vocês também jogaram Algum de vocês já jogaram esse jogo Comenta aqui embaixo Que nossa Eu acho que ele não é muito conhecido não Talvez hoje em dia Não vale a pena jogar Mas se você quiser jogar Pra matar a saudade Pode jogar aí Talvez ainda pode trazer Muita diversão e nostalgia Como esse vídeo aqui Que eu curti pra caramba fazer Porque é Sei lá Não sei nem como que eu vou Colocar Eu sempre vou tentar trazer Mais uns vídeos assim De jogos que né Eu gostaria muito de jogar Esse jogo Novamente Nossa Seria muito foda Até gravar uma gameplay Pro canal aqui Quem sabe Mas eu queria obviamente Jogar num Playstation Então quem quiser né Quem quiser me mandar um presentão Na caixa postal Pra inaugurar Manda um Playstation Sei lá Um Playstation 1 Que tá sobrando aí Sei lá Fica a dica Se alguém realmente mandar Eu vou falecer No vídeo De tanta felicidade E se você também E se você também Lembra desse jogo E quer que eu traga Outros vídeos De outros jogos Também Que foram Outros clássicos Do Playstation 1 De outros consoles E clica no gostei Muito obrigado A todos que assistiu Valeu E até daqui a pouco Thank you for joining us On this wild ride Through the lawless city Of Ashland I'm Sheriff John Bunnell See you next time On World's Scariest Police Chases Transcrição e Legendas Pedro Negri